Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Jimmy Fener, direto de Balneário Camboriú pra falar com você que faz parte da iGreen ou você que quer fazer parte da iGreen e tá só observando, né? Te entendo muito bem, te entendo perfeitamente O mundo tá cheio de traiçoeiros, de empresas que prometem e não entregam e quando aparece um negócio assim a gente fica até desconfiado, né? Bom demais pra ser verdade E aí em cima do bom demais pra ser verdade que eu trago pra você uma seguinte informação A iGreen fez alterações no seu contrato com o licenciado É, quando você faz o seu licenciamento você dá um aceite no contrato E esse contrato ele deve ser lido por todos Porque quando você aceita, irmão Essas são as regras do jogo e ela mudou as regras do jogo recentemente Essa semana ela mudou as regras do jogo Você sabia disso? Pois é, tem que ficar ligado Abra seus olhos pra você saber com quem que você tá lidando Eu tô aqui falando há algumas semanas, alguns meses já Sobre a iGreen até eu tenho que ficar de olho no que eu tô fazendo Porque às vezes eu tô endossando um negócio que mexe as regras do jogo E te prejudica, me prejudica E eu fico falando de um negócio que pra mim é bom E no final das contas, lá nas entrelinhas, não é Então vamos lá Eu separei os aditivos que foram feitos no contrato Eu separei as partes que não tinha no contrato anterior E agora tem E eu faço questão de mostrar pra você Quero agradecer aqui ao Marconi Marconi Abreu Que foi um licenciado nosso Que parou pra comparar o primeiro contrato com o último E aí ele encontrou o que que mudou E mandou pra mim as alterações Foi aqui, foi na seção 6 O licenciado autônomo ganhará percentual de 4% Sob o valor pago ao fornecedor pelo consumidor final durante 12 meses Beleza, paguei a minha licença por 12 meses Eu vou receber então 4% sob o valor pago ao fornecedor Após o prazo de 12 meses O licenciado poderá adquirir uma nova licença No valor de R$ 999 Se não tinha ficado claro pra você ainda A renovação não é R$ 1499 É R$ 999 Os quais serão reajustados conforme índice IPCA Que é uma correção anual Então R$ 999 Podendo ser corrigido contratualmente pelo IPCA Não sei se será corrigido Ou se a empresa colocou isso aqui no contrato Pra caso precise ela reajuste Ela tem direito contratual de reajustar E continuar a receber o percentual de 4% Sob o valor pago ao fornecedor pelo consumidor final Durante os próximos 12 meses E assim sucessivamente E aqui as alterações né E assim sucessivamente Perdurando enquanto o cliente estiver ativo na plataforma Isso foi incluído ok Então a manutenção do cliente na sua carteira Pra você receber os 4% Foi acrescentado no contrato O licenciado autônomo poderá formar uma equipe de licenciados Recebendo o percentual de 1% Sob o valor pago ao fornecedor pelo consumidor final Então estamos falando daquele 1% de residual Até a terceira geração de equipe de sua rede Durante o prazo de 12 meses Então 12 meses Contratei a minha licença Eu recebo por 12 Renováveis em caráter vitalício Isso aqui não tinha também Renováveis em caráter vitalício Sendo esse direito garantido Não tinha isso aqui no contrato Olha aqui ó Sendo esse direito garantido Em caso de sucessão hereditária Ai Jimmy você fala que é vitalício e hereditário Falo mesmo porque é o meu desejo E agora não apenas é desejo do Jimmy Como é contrato Sucessão hereditária Deu até vontade de fazer filho Pra poder deixar pro meu filho Eu não tenho filho né Mas agora eu quero fazer um Caso os clientes se mantenham ativos Na plataforma Lógico né Os clientes eles tem que estar Conectados a você na plataforma Após o prazo de 12 meses O licenciado autônomo Poderá adquirir uma nova licença Pelos 999 Mais o reajuste Do índice IPCA E continuar a receber O percentual de 1% Sob o valor pago Ao fornecedor Pelo consumidor final Então o que que teve de reajuste Aqui no nosso contrato Foi acrescentada A segurança que você precisava Deixa eu até voltar pra minha tela Foi acrescentada A segurança que você precisava Pra poder fazer um trabalho De longo prazo E ter a certeza que Pelo menos por parte da Igreen Você tá fazendo um trabalho Para o resto da sua vida Claro Enquanto você tiver com a sua licença paga E também tá no contrato Que o valor da renovação É 999 reais Com o IPCA reajustando Ou seja Esse contrato diz pra você Que daqui a 4 anos Qual vai ser o valor do reajuste 999 reais Mais IPCA Que até pensando em se proteger Eu já pensei Ah e depois se a empresa aumenta O valor da licença Pra 10 mil reais 20 mil reais Porque eu já vi franquias Quase toda franquia de Energia solar É 30, 40, 50 mil reais A licença da Igreen tá 1499 O que que impede Em determinado momento Ela suba esse valor aqui E fale não Tá legal Vamos aumentar isso aqui Pra 50 mil reais Agora o que impede O contrato O contrato tá dizendo Que é 999 reais O reajuste Detalhe Aqui a empresa Tá falando sobre O licenciado E a manutenção dele Não tá falando Que em dado momento Ela não vai subir O valor da licença Tá bom Então Eu repito Pra mim 1499 Pra fazer tudo Que o nosso aplicativo Permite É Ridículo De barato Ridículo Mas tá garantindo Que a manutenção Vai ser 999 Mais IPCA Então Mais um motivo Pra você correr Fechar logo Seu negócio Com a gente E ficou claro Abra os olhos Com a Igreen Eu vou apelar Vou colocar assim Abra os olhos Para as alterações Do contrato Cada vez que a empresa Faz alguma coisa nova Eu percebo Boa intenção Ah detalhe Se você ainda não Faz parte da Igreen Aqui no Rodapé A gente vai ter um link Pra você fazer o licenciamento Conosco Comigo Jimmy Eu vou ser responsável Por você nesse negócio E se você já faz parte da Igreen Primeiro parabéns Você Deu um excelente passo E aqui também nos comentários Eu tenho um link Pro meu curso Eu criei um curso De primeiros passos Pra guiar você Nos seus primeiros dias De negócio Tem hoje Nesse momento Tem duas horas de conteúdo Pra você absorver O máximo possível E começar já Em altíssima rotação Lembrando que semanalmente Eu acrescento novos conteúdos E esse curso Vai ficar cada vez mais Porreta Mais inchado De conteúdo Com coisas importantes Pra você aprender E se você comprar ele Agora Você vai garantir Pelos próximos 12 meses Todo o conteúdo atualizado Ou seja Ele vai crescendo E você que já comprou Vai participando Das manutenções dele Ele vai aumentando O conteúdo E você vai crescendo O conteúdo junto Então Se você já comprou E viu semana passada Abra de novo Porque certamente Tem coisa nova lá pra você Ok? Valor promocional De R$29,90 Acabou Eu falei que ia acabar Valor novo R$49,90 Jimmy Mas eu Eu não tenho condição De fazer a R$49,90 Vai passar a linha Até 5 vezes Tá bom? R$10 a parcela Forte abraço pra você Aqui Jimmy Fener De Balneário Camboriú Pra todo o Brasil Verde Em breve Tchau, tchau